DJ Silva da ZNT, o brabo de CG DJ Leão original, é o brabo da putaria 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 Ela senta, uau, tá na hora de dar tchau Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta o sol Tá na hora de dar tchau, ela senta o sol Tá na hora de dar tchau, ela senta o sol Tá na hora de dar tchau, só tô secando Dejo mais um livro na balada de mim que escreveu o sol Pra uma piranha safada, um buraco do sonho Se ela gevenu essa sacada, ela me motocou pra cá Tá na hora de mim que fica grávida